NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje nós vamos aprender a como desenhar qualquer personagem que você quiser. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a secreta técnica dos desenhistas. É o esboço, galera. Isso é algo que me pedem pra falar sobre aqui muitas vezes no canal, né? Muita gente fala que tem dificuldade em esboçar e eu sempre tive um certo problema pra entender essa frase, né? Às vezes a impressão que dá é que eu não consigo fazer no esboço. Tudo que faço são obras-primas, sabe? Alguma coisa assim. Eu tento fazer um rabisco de leve, mas eu acabo fazendo a Mona Lisa, né? Seria engraçado, né? Se alguém não conseguisse esboçar, só conseguisse fazer trabalhos finalizados. Eu acho que quem tá reclamando que não consegue esboçar, provavelmente não consegue avançar também para além do esboço, né? Porque o esboço é assumido aqui no meu processo como a parte inicial de toda a arte, né? De todo o desenho. Então, esboço ou rascunho, né? Eu penso assim que é uma parte mais exploratória, né? Do processo de desenho. É uma parte de experimentação, onde você vai tentar colocar as coisas nos lugares e ver se tudo tá funcionando da maneira como você esperava. Então, essa é a parte legal, assim, do rascunho, né? Do esboço. Ele tem esse tom de explorar coisas, né? De tentar ver e ver o que acontece. Também tem uma outra função que é o planejamento. Porque se você quiser transformar um esboço em uma pintura, o esboço vira, então, um planejamento. Ele vira um passo anterior. Ele vira aquela organização para o que vai vir à frente. Então, você já pensa ali na posição do personagem, na composição, na luz. E, de uma certa forma, você vai planejando o negócio. E, lógico, esboçar também é uma maneira muito mais rápida de você colocar no papel ou na tela a imagem que você quer ver para ver se tá dando tudo certo mesmo. Então, você consegue tomar decisões muito antes no processo do que, ao invés de começar a fazer um ótimo desenho e ir pintando e fazendo um milhão de detalhes. E, quando você chega no final, você vê que talvez o seu personagem não caiba na folha. Ou que talvez a composição não ficou boa. E, mesmo que você pudesse ampliar o canvas no Photoshop, não tem como arrumar. Você vai ter que começar de novo. Então, é bom para isso. Mas, o objetivo daqui é usar as técnicas de esboço para que você consiga desenhar qualquer personagem. Porém, para isso, a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro deles, galera, é pesquisa. Se você vai aprender a desenhar qualquer coisa, você precisa reunir informações visuais sobre aquilo. Nesse vídeo aí, eu tô fazendo o Baby Dragon de Clash Royale, que fiz uma live também, né, desenhando ele. Mas, antes de fazer essa live, desenhando o Baby Dragon, eu pesquisei alguns vídeos dele, algumas imagens famosas dele, para eu poder ter ideias de como ele se comporta, né, de como são esses volumes 3D que compõem o corpinho dele, né. Qual que é a proporção da cabeça para os membros, para as perninhas, né, o corpo dele versus o tamanho da cabeça. É quão grande, né. E tentando perceber toda essa anatomia que existe nele aí, né. Uma das coisas que eu acabei reparando, né, isso é até algo que eu comento na live, é que depois de desenhar algumas cenas, eu percebi que ele é fofinho, porque ele é um cachorro, né. Ele tem essa língua pra fora, que nem um cão. Ele é todo bonitinho, fofinho, então ele tem um olho de cachorro, né. Ele é um belo, é um cachorro que solta fogo pela boca. Então, este é o primeiro etapo, é a pesquisa. E depois disso, tem a cópia. Você vai pegar essas referências que são legais, e você vai tentar reproduzir. Uma vez que você tem essa reprodução pronta, vocês podem ver aí nessa nova tela, que eu tenho aí vários desenhinhos que eu fiz dele. Eles são metade reprodução, metade imaginação. Então, eu peguei um pouco de um ângulo de cabeça e criei uma nova posição de corpo, e eu fui pirando. Mas pra você fazer esses desenhos assim, esse que está o meu passo. A primeira ideia, galera, uma vez que você tem já uma pesquisa, já fez algumas cópias, você pode partir pra essa etapa de criar poses novas, né. De tentar utilizar essa linguagem visual que você observou no personagem, né. Essa estrutura corpórea, e tentar aplicar ela em outros esboços. E pra isso, vem essa parte que eu gosto de chamar de exploração, né. Pesquisa, cópia e exploração. E pra explorar, você precisa fazer coisas diferentes. Então aí, vocês podem ver que eu estou fazendo só o modelo do corpinho. Algo bem rudimentar, sem braço nem perna. Mas eu percebi que esse é o formato principal do Baby Dragon, né. Os braços e perninhas são detalhes comparados com o formato da cabeça e do corpo, que guiam, né, toda a estrutura do personagem. Então, é agora que você vai aplicar a experiência que você ganhou, né, percebendo como funciona o personagem na hora que você estava copiando ele. Então, a minha dica é segmentar o processo. Então, aí o que eu estou fazendo foi justamente isso. Eu falei, o mais importante é o corpinho. Então, o corpinho eu vou fazer primeiro. E agora eu posso partir para as outras coisas, como detalhes do rosto, olho, boca, toda essa estrutura facial dele aí. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou dividindo em etapas, né. Então, primeiro o corpinho, depois aí eu estou dando alguns detalhes da cabeça. E a gente pode começar a colocar os membros e tudo mais. Algo importante, galera, é que você tem que, como é um rascunho, uma área de exploração, você tem que ir vendo se está tudo funcionando. Vocês viram que eu tive que diminuir um pouco a cabeça, porque realmente ela estava muito grande. E a proporção da cabeça com o corpinho é algo importante no Baby Dragon e, sinceramente, com qualquer personagem que você quer aprender a desenhar. E uma vez que você tem essa estrutura mais ou menos pronta, você pode começar essa parte de exploração. Bom, seria super fácil se fosse de primeira, não é, galera? A questão é que o estudo do desenho, ele nunca é pontual. Nunca vai ter um momento em que você vai fazer uma coisa e simplesmente tudo depois daquilo é diferente. Lógico, existe melhora de forma súbita? Mas a maioria do progresso, galera, vem com o tempo, vem do acúmulo de várias experiências. E esse tipo de estudo que a gente está fazendo aqui, de pegar um personagem, copiar várias poses e tentar criar ele, é um dos caminhos para você chegar lá, para você ter a independência e habilidade suficiente para desenhar qualquer personagem mesmo. Esse título é meio clickbait, porque, realmente, assistindo esse vídeo, você não vai conseguir desenhar todos os personagens. Porque, senão, eu poderia falar qualquer coisa aqui, né? Vire, sei lá, um cantor de sucesso. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é dar um guia de estudo para você, uma maneira de você estudar. E, através do estudo, através da persistência, através da insistência, né? E da paciência também, que a maior virtude do artista é a paciência, é continuar desenhando e desenhando por anos e anos, sem desistir. É com isso que você vai chegar lá. Pelo menos eu acredito muito nisso hoje, agora que já fazem alguns anos que eu comecei a fazer isso. Bom, na verdade, nunca teve um tempo onde eu não estivesse desenhando. Eu me lembro de estar desenhando desde pequeno. E, felizmente, eu consegui manter vivo esse negócio. E se você está voltando a desenhar agora, né? Muita coisa que rola na nossa cabeça é a ideia de será que vale a pena começar? E eu estava vendo também uma outra pergunta que fizeram no meu canal. Era um rapaz que tinha comprado coisas de escultura para fazer aí as suas coisas. Mas ele ainda não teve coragem de abrir o pacote, de começar, porque ele tinha medo de que as coisas não iam ficar tão legais quanto ele imagina, né? Não ia ficar tão bonito quanto ele gostaria que ficasse. E eu entendo completamente essas sensações, né? Essa antecipação pelo resultado do seu trabalho. Mas o que acontece é o seguinte, o mais importante, e isso eu estou falando, a minha opinião guilhermística, é que o mais importante é o treino, é o progresso, é o tempo, sabe? É o tempo que você gasta com essa atividade. Quanto mais tempo, e é lógico, né? Fazendo um estudo consciente, não adianta ficar batendo a cabeça na parede. Mas se você está pegando estudos, está fazendo coisas que estimulam a sua percepção das formas, né? Está fazendo esses treinos que têm um motivo para ser feito, eu acredito que é através disso que você vai ver resultados. Então, não começar a desenhar é a melhor maneira para continuar ruim. Foi mais ou menos algo assim que eu falei para o amigo que fez esse comentário aqui no canal. Então, eu acredito muito nessa ideia de que realmente através da insistência, da persistência e da gente ir fazendo várias coisas, e ir de desenho feio em desenho feio, chegando a desenhos melhores. Então, se você tem um foco em estrutura, que nem essa daí, a gente está focando em estrutura, em tentar observar o objeto em três dimensões. Todos esses exercícios, quanto mais você faz, melhor você fica. E essa é a ideia, né? Você fazer um esforço consciente para desenhar melhor. Não simplesmente sair desenhando a mesma coisa que você já gosta, que você já faz e tudo mais, né? Isso é algo que eu estava pensando. Porque eu lembro que um amigo comentou comigo quando eu era mais jovem, ele falava assim, mas Gui, como é que você consegue fazer isso? Eu falei, olha, eu desenho todo dia, né? Então, uma hora eu vou ficar bom. Mas eu também desenho todo dia, o meu desenho não melhora. E eu fiquei pensando nisso, né? Uma época, a sugestão que ele parecia me dar no momento, se você estiver ouvindo isso, talvez não seja o que você pensou, mas foi o que eu pensei. É que, lógico, existe algo em você que não existe em mim, não é? Se você desenha bem e eu desenho mal, e nós dois fazemos a mesma coisa, que é desenhar todos os dias, não é a atividade que é a diferença, é que você tem algo que eu não tenho. Que, no caso, seria o famigerado Dom. Mas eu realmente acredito no potencial, mano, e que todo mundo tem o potencial para fazer coisas incríveis, inclusive desenhar, desenhar uma só delas. Então, a ideia de que o desenho, ele é feito sem esforço, talvez na hora, uma vez que você já treinou vários anos, talvez o esforço para fazer um desenho individual seja pequeno. Mas é o esforço coletivo, é o esforço espalhado por anos, né? De copiando, desenhando, estudando, observando e pensando nesses formatos que vai juntando em você. Caramba, que vídeo sério, né, gente? Ficou meio do mal isso aqui. Mas eu realmente, eu estava pensando sobre esses temas há um pouco tempo, né? Que agora que eu estou cada vez mais querendo ensinar aqui no canal, fica para mim mais claro que eu tenho que refletir sobre esses assuntos. E que eu tenho algumas opiniões sobre isso, né? Então eu fico feliz de compartilhá-las com vocês aqui. Então, galera, a minha última dica, né? A gente já fez aí, então, exercícios de pesquisa, de cópia, e aplicando essa experiência, né? Com essas explorações, usando essa segmentação de criar primeiro uma estrutura para o corpo, depois adicionando braços e cabeça, ou seja, você dividindo todo esse processo. Eu quis pensar aí, então, em como o rascunho pode ser eficiente para você na hora da ilustração. Todo mundo sabe aqui no canal que eu estou montando um curso de pintura digital. E muita gente falou, mas e a parte do desenho, né? Porque realmente, galera, o desenho vem antes da pintura. Então, é com esses vídeos aqui e esse tipo de coisa assim, mais descontraída, né? Não tão mega produzida como o curso vai ser, que eu quero trabalhar um pouquinho sobre desenho de uma forma livre, assim, de uma forma legal para a gente ir afinando esses conceitos sobre arte e desenho. Então, aí eu estou fazendo uma pose, que provavelmente o Baby Dragon não faria, né? Porque ele é meio cachorrinisco mesmo, né? Mas eu imaginei, se ele tivesse uma personalidade um pouquinho mais humana, essa é uma pose que ele provavelmente faria. Então, eu fiquei com vontade de testar uma pose tão diferente com ele, e eu fiz isso daí. Braços cruzados e o peito estufado. Um Baby Dragon confiante. Não andando nas quatro patinhas. Eu até, uma vez que eu pensei que ele era cachorro, eu fiz um dos desenhos ali na esquerda, como se ele tivesse aquela patinha para dentro, como um bulldog naqueles desenhos antigos do Tom e Jerry. Mas, uma vez que você tem essa ideia da estrutura do desenho por dentro, é legal que você pense sobre a estrutura 3D desses volumes, né? Então, aí eu estou fazendo esse contorno com linhas vermelhas, que seria uma das ideias de tentar observar, como em um modelo 3D, né? Eles fazem aquele wireframe, né? Aquela malha de arames, né? Como se fosse circundando todo o formato do personagem. E isso daqui também é uma maneira muito útil de você tentar pensar nas curvas e onde as coisas estão acontecendo no desenho. Isso também é uma ferramenta de esboço que vai, em última instância, servir para você fazer ilustrações e pinturas mais legais. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque não dá para separar as coisas, sabe? Desenhar e ilustrar e colorir e pintar, né? Tudo isso está envolvido. E pensar em 3D é parte do que me fez conseguir fazer aquele dragãozinho ali da direita, né? Que eu acabei de cobrir com a barra de cores. Mas por que ele é possível? Ele não é possível porque eu sei muito bem o Photoshop ou por causa das ferramentas. É porque eu agora estou num momento em que eu consigo pensar nessa estrutura 3D desse personagem. E o meu objetivo é que você passe a refletir dessa maneira também. Que passe a pensar sobre essa estrutura 3D, sobre todo esse processo que pode te ajudar para você criar um rascunho bem mais legal e que possa ser um passo adiante no seu treino. Porque não vai vir da noite para o dia, galera. Se você acha que você vai treinar da noite para o dia, vai ficar melhor. Não dá. Com algumas ideias boas, os seus desenhos podem ter uma melhora. Mas o importante é que você tenha um ritmo de estudos. E para isso, ter algumas ideias pode te ajudar. Pegar um personagem que você conhece e gosta e tentar descobrir como ele funciona, né? Fazer essa engenharia reversa. Olhar para como ele é feito. Onde o braço encosta no tronco, né? Que curvas esse corpo poderia fazer. Pensar sobre tudo isso é muito legal. E dar uma base para criar isso aí que eu estou fazendo. Um rascunho bem rascunhado de onde as sombras seriam colocadas se eu tivesse uma fonte de luz ali em cima. E é isso aí, nerds. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial falação aqui, né? Foi um monte de coisa. Eu falei coisa para a Dedéu aqui. Espero que vocês tenham gostado. São algumas dicas, algumas coisas que estavam na minha cabeça. Eu precisava soltar isso tudo. E eu fico muito feliz de poder ter feito esse vídeo. Espero que vocês tentem fazer isso com os personagens que vocês gostam, né? Pegar todo esse negócio. Eu posso fazer uma pesquisinha, copiar algumas poses e tentar ver o que acontece. Provavelmente você vai olhar e vai falar Tá feio. Não se preocupe. É assim mesmo. E é de desenho feio em desenho feio que a gente chega lá. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. Fique aí com mais dois vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.